E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor para te manter atualizado e de tudo o que rola no São Paulo. Temos o desafio de chegar a 250 mil inscritos até o final do Brasileirão, com isso vamos sortear mais duas camisas oficiais do nosso Tricolor. E se o São Paulo for campeão, prometa trazer uma grande surpresa aqui no canal para todos vocês e que participem, que comentem, que deixem o seu like. Temos também, né galera, nossas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. E como todos já sabem, né galera, o São Paulo é o novo líder do Campeonato Brasileiro, graças a Chapecoense e o goleiro Jandrei, que fez uma defesa, né galera, de um pênalti no último minuto de jogo e também defendeu um cruzamento dentro da área, tirando com o pé e garantindo a vitória da Chapecoense de virada para cima do Internacional na Arena Condá. Com isso, aí o Internacional cai para o segundo lugar da competição e o Tricolor fica, na galera, isolado e na liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos. Tenho certeza que no sábado o Morumbi vai estar lotado. O jogo acontece às 16 horas contra o América. Já o Internacional pega o Corinthians no domingo em São Paulo. O Tricolor pode abrir, na galera, 4 pontos de vantagem, lembrando que o Campeonato Brasileiro pode ser decidido nas próximas 4 rodadas, já que o São Paulo pega o próprio Internacional fora de casa e também o Palmeiras aí no Morumbi. E com a boa fase do São Paulo, graças a contratações e também o trabalho de Raí, Ricardo Rocha, Lugano e principalmente a Guerra, o Tricolor teve um acréscimo de 30% em sócios torcedores em apenas em 9 meses de temporada. O Tricolor deu um salto, na galera, de 35 mil sócios torcedores e inscritos aí em apenas 9 meses de competição aí do São Paulo, que tinha em 118 mil sócios torcedores e agora em parte dos 153 mil sócios à frente de todos os times aqui do cenário nacional e também, na galera, uma das excelentes torcidas do nosso Tricolor, que não conquista um título há mais de 6 anos e mesmo assim a torcida é apaixonada, vem apoiando a equipe do São Paulo e também, na galera, fortalecendo o time que pode conquistar o Campeonato Brasileiro. Então parabéns aí ao clube e também a todos os torcedores aí que acreditam nessa camisa tão pesada. E em 2003, na galera, o São Paulo contratou o atacante Diego Tardelli com apenas 17 anos de idade para a base São Paulina. O jogador permaneceu no clube até 2007, sendo campeão paulista, brasileiro, libertadores e também no Mundial. O jogador passou por diversas equipes e atualmente está no futebol chinês. E a grande notícia, galera, é que o jogador e o seu contrato se encerra em dezembro e está livre no mercado para assinar com qualquer equipe, tanto no cenário nacional quanto fora do país. O atacante já foi sondado por cinco equipes aqui do Brasil, no caso o próprio São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Grêmio. E a grande dificuldade das equipes na sua contratação seria o seu alto salário, que gira em torno de 3 milhões de reais. E se o atleta também teria que aceitar, né, galera, uma redução drástica do seu salário para uma possível contratação aqui no país. Tardelli tem 33 anos, marcou 12 gols nessa temporada e o seu time está na quarta colocação do campeonato chinês, cinco pontos atrás do líder da competição. Pelo São Paulo, ele atuou em 138 partidas e marcou em 39 gols. Então, galera, é uma boa e o São Paulo contratar Diego Tardelli para vestir a camisa do São Paulo na temporada de 2019. Será que vale a pena o São Paulo investir nesse jogador? Lembrando que hoje o São Paulo tem aí Diego Souza, também tem Trelles, né, galera, Brenne e o Carneiro, que também não se destacou ainda na equipe do São Paulo com poucas oportunidades e que é atacante do nosso tricolor. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Eu trouxe aqui bem rapidinho para todos vocês e ficar bem informado de tudo o que rola no São Paulo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!